Vamos falar sobre a reunião longa de ontem do Conselho de Administração da Petrobras, durou cerca de 10 horas. Durante esse encontro, o Conselho decidiu que vai aguardar as indicações da União para um novo Conselho para convocar uma Assembleia Geral de Acionistas para, de fato, definir se o nome de Caio Pai de Andrade pode ser submetido a um processo interno para análise. Essa demora pode ser considerada, de certa forma, uma derrota para Bolsonaro, mas que queria acelerar justamente essa troca, mas também pode ser um tiro no pé, já que, enquanto não há uma definição, como é que fica essa questão da política de preços? O José Mauro Ferreira segue no posto até que a troca seja confirmada. Eu acho que você tocou num ponto importante. Eu não sei se isso é uma derrota para o Bolsonaro, não. A demora nesse trâmite para a indicação do novo nome. Essa é uma questão para a gente colocar aqui. Se a ideia é, eu penso que é, empurrar com a barriga, levar o preço parado, segurar o preço até a eleição, quanto mais se demorar nesse trâmite, quanto mais demorar trocas, havendo um comando deslegitimado e um conselho também deslegitimado, me parece que não se mexerá em preço nesse período. Será que não é isso? Será que isso não é bom para o governo, Vera Magalhães? Olha, quando se aposta no caos, André Asa, é difícil a gente ver estratégia. Mas eu acredito que o que a gente tem é um conselho tentando se contrapor a essa ânsia, a essa fúria com que o presidente investe em direção à companhia. Trocou o ministro e comissionou esse novo ministro, que era um assessor do Paulo Guedes, é um olavista, um bolsominion de quatro costados, para fazer aquilo que os outros não entregaram, que nem o almirante entregou e nem os presidentes sucessivos da Petrobras conseguiram entregar. E aí, entregar nem que seja a base de terra arrasada, troca-se o conselho inteiro, troca-se a diretoria se precisar. Eu acho que o conselho está tentando ganhar tempo para tentar conter essa fúria bolsonarista. Se ele terá clima, ou condições, ou cabeça, sei lá, para mexer no preço enquanto isso, é uma dúvida pertinente que eu não sei, não consigo pensar como isso se dará estrategicamente dentro da companhia. Mas o que dá para saber é que a companhia está perdendo valor, e isso é uma coisa que não para, porque você está vendo uma investida intervencionista como nunca houve, nem em governos petistas, sobre a Petrobras. E você tem uma total indefinição, inclusive, quanto ao fato de se o indicado para suceder o Mauro Marques tem condições técnicas para fazê-lo. Se ele reúne os requisitos que a lei manda para quem vai ocupar esse cargo. Segundo a lei das estatais, ele não cumpre os requisitos. Então, e aí? Ele vai ser gongado? E aí isso vai levar à crise a que patamar? Porque aí você vai ter realmente um enfrentamento entre o Conselho da Companhia e o Bolsonaro. Os acionistas podem, de repente, ir à Justiça, reclamar que estão tendo seus interesses prejudicados. Tem ainda uma possibilidade grande de a gente ver essa empresa arrastada aí num lodassal, uma empresa que vinha sendo saneada, que teve a sua política de governança recuperada, em certa medida, depois do Petrolão, e que agora o Bolsonaro está levando de novo para a bacia das almas por questões eleitoreiras. O Tchela, você se lembra, nós falamos muito aqui também do risco de desabastecimento. Porque não podemos esquecer disso. A paralisação nos preços, segurar o preço, represar preço, significa uma defasagem num mercado que tem agentes autônomos na distribuição. Tem importador de combustível. Chega uma hora que, para o cara que importa, isso acontece muito no Nordeste. O cara vira uma operação antieconômica. É lógico, você quebrou o monopólio da distribuição e de outras etapas que fazem com que o combustível chegue na bomba. Então, você não pode exigir que agentes privados cumpram a política de preço do Jair Bolsonaro para reelegê-lo. Porque não é disso que se trata. Se o governo queria fazer uma política anticíclica e dizer que o problema do preço dos combustíveis é um problema mundial, que aflige vários países e que está sendo enfrentado por vários países, tinha de fazer isso via tesouro. Via algum subsídio que ele explicasse quanto tempo vai durar, quanto vai custar, e que, olha, estamos bancando porque se faz necessária uma situação emergencial, senão vai quebrar a economia, vai quebrar os motoristas de aplicativo, vai quebrar transporte público. Você explica e você direciona. Direciona recursos do Tesouro via subsídio. Não querer que a empresa assuma o prejuízo ou que outros entes privados, que não têm nada a ver com os desígnios eleitoreiros do Bolsonaro, façam isso. Não tem sentido isso. É o liberalismo só de Guedes e Bolsonaro. Desculpa, Marcela. Imagina. Não, e há justamente essa preocupação que vocês falaram com relação ao impacto nas bombas, principalmente para o setor agrícola. O próprio presidente demitido José Mauro Coelho apresentou no Ministério de Minas e Energia um documento antes de ser demitido que alertava para justamente essa possibilidade da falta de combustível no auge da safra, porque se não houvesse uma sinalização clara de que os preços, a política de preço seria mantida, a política de preço que leva como base o mercado internacional. Então, essa indefinição acaba gerando cada vez mais problemas para a Petrobras e para todo o desdobramento em torno do combustível no país. Tem uma coisa que a Vera tratou aqui, que a gente acaba subestimando em função do descalabro, da questão objetiva do preço na bomba, que é o fato da Petrobras ser por escolha do Estado brasileiro, uma empresa com capital aberto. Então, essa bagunça deprecia a empresa de uma maneira não tangível. A depreciação tem impactos imensos depois de um processo de reestruturação muito grande. Então, o que o Bolsonaro está dizendo, por meio, primeiro, de saxida no Ministério das Minas e Energia e depois com esse Caio... Não vou nem aprender o nome dos caras. Caio Paes de Andrade. Não vou nem aprender o nome. Eu errei o do anterior, mas... Porque o Caio vem para cumprir uma missão... Vem para cair, né? Vem para cair, é uma missão circunstancial, esse é o lance. É uma corrida, tiro curto até a eleição. Segurar esse preço, se puder baixar, é baixar. Mas vão tratorar o Conselho ou tentar tratorar o Conselho. E tratorar o Conselho não basta. É preciso mexer também nas diretorias. Não há nenhuma continuidade, porque são as diretorias ou dois dos diretores que compõem o Comitê de Formação do Preço. Então, eu acho que essa confusão aí, o Conselho tentando segurar a onda, mas eu acho que essa confusão dá o prazo e o tempo exatamente aquele que o Bolsonaro gostaria, para chegar até a eleição sem mexer no preço. E antes que vocês digam que não há tempo para mais nada, me chamou a atenção também nessa fabulação toda que o Arthur Lira está fazendo para puxar os preços artificialmente para baixo. Eles dizerem que... Eles aprovaram ontem um projeto que manda que a Petrobras esclareça como é feita a política de preços. Como se houvesse, como nas urnas eletrônicas, alguma caixa preta, uma sala escura. Eles sabem, é uma lei que foi aprovada pelo Congresso que dita a paridade aos preços internacionais. Então, ele está ali emulando o comportamento do Jair Bolsonaro ao fingir que tem uma grande conspiração para a formação de um preço, que ele sabe como é feito. Então, é como esse tipo de embuste vai criando uma escola em todas as áreas. E aí a população, submetida a um discurso que para ela faz sentido, afinal, ela está realmente indo pagar a gasolina e levando um choque, não tendo dinheiro para pagar. Para ele, isso é sentido. Ah, os caras estão combinando em uma sala escura. O Congresso sabe como é composto o preço dos combustíveis. Você pode achar bom ou ruim. Você pode concordar ou não, mas não tem nada escondido. Um dos nossos ouvintes, chamado Carlos Alberto Sardenberg, levantou uma questão interessante aqui também. Acho que eu conheço esse cara. É, é um bom ouvinte aqui da CBN. Ele levantou uma questão interessante, né? Porque a gente estava falando a respeito de como fica a situação agora com o presidente demitido no comando até que surge esse novo presidente. Enfim, isso deve ocorrer lá para julho. Sardenberg diz que, para o outro lado, o presidente já demitido não tem nenhum compromisso com o presidente Jair Bolsonaro. Então, ele pode cumprir a política de preço, dizendo que é independente seguir nessa atoada. Foi aquela dúvida que o Andreas apresentou no início. Faz sentido. Para isso, ele precisa ter adesão da diretoria, né? Não sei como é que está hoje em dia a força dele inteira. O fato é que ele está deslegitimado, né? Como é que você vai tomar uma decisão no momento em que você está deposto, sentado no cargo? É muito delicado. A paralisação está dada. Aliás, paralisação também no plano de investimento. São mais de 80 bilhões de dólares que a Petrobras tem a investir. Como é que você faz isso com essa troca? Com essa, como se dizia antigamente, essas soluções de continuidade? A satanização do próprio sucesso da companhia, né? Segundo o Bolsonaro, é um lucro criminoso, indecente. Petrobras Futebol Clube, ele podia usar os dividendos que são distribuídos à União como acionista majoritário e banca o subsídio. Fala, olha, não é usual, não é política liberal, não é ortodoxia, mas estou dando um subsídio... Subsídio setorial. É. Para os caminhoneiros. Tem um tempo determinado, para quem é baixa renda, para quem trabalha com aplicativos. Como se fez na Europa. Sim, lá, o que você quiser fazer. Mas aí dá trabalho. Mas banca. É. Dá trabalho, o pessoal não gosta de trabalhar, mas tem que trabalhar, tem que fazer projeto, tem que articular politicamente. E aí não, o pessoal quer ir na trombada.